É pessoal, estamos vendo os nossos heróis morrendo. Depois do Uno, agora chegou a vez do Volkswagen Gol sair de linha. Vocês vão acompanhar mais detalhes agora aqui no canal do Motor1.com. Depois de 42 anos de serviços prestados no mercado brasileiro, a Volkswagen vai tirar o Gol do campo. E para isso vai lançar a série especial Last Edition, que nem foi com a Kombi. Vão ser mil unidades especiais para marcar esse fim do Gol e a sua história aqui no mercado brasileiro. Por fora você vai perceber que é um Gol Last Edition por causa da pintura vermelha. Parece muito o vermelho Sunset do Nivus, que tem outros carros da Volkswagen também. Ele tem ainda uns apliques plásticos, como era o Gol Trek antigo. Uma roda preta, que era opcional, mas agora vai vir de série no Last Edition. Na traseira uma faixa preta, que nem era no antigo Gol GT quadrado. Aí mais apliques de preto, um farol de neblina, para dar aquele toquezinho especial. O que eu realmente gostei por fora desse Gol Last Edition é o embleminha da série especial. Além de falar do Gol, ela tem a forma da famigerada roda orbital. Aquela rodinha que customização brasileira adora usar em qualquer carro. Por dentro, a Volkswagen falou que vai ter um interior especial inspirado no primeiro Gol GT. Eu não entendi aonde está essa inspiração, mas ela falou que está lá. O que você recebe de fato são alguns bancos especiais, algumas costuras a mais, o volante com raios pretos, puxadores de porta prateados, e mais alguns esquemas especiais de grafismo e também de acabamento no painel do carro. Até agora a Volkswagen não falou de preço desse carro, a gente sabe só que vai ser mil unidades. Então vamos esperar para ver por quanto realmente vai sair esse carro na loja. Ah, e para quem estava esperando uma motorização especial, para marcar bem, não vai ter. Ele vai sair de linha com o mesmo 1.0 de 3 cilindros, que entrega até 84 cavalos de potência. O mesmo que está com o carro aí há bastante tempo. E enquanto a Volkswagen tira o nosso Gol com uma mão, entrega outro carro para a gente com a outra. Para substituir o Gol como carro de entrada da Volkswagen no Brasil, vai entrar aqui o Polo Track. A gente acompanhou bastante a história desse Polo Track chegando no mercado brasileiro. Inclusive, foi até um grande esforço de engenharia da Volkswagen lá em Taubaté para continuar produzindo o Gol e começar a implementar a linha de produção da plataforma MQB A0 que o Polo usa enquanto tudo estava funcionando. Nada parou enquanto essa troca estava acontecendo. O Polo Track vai ser uma versão mais simplificada ainda do Polo 2023. Então ele não recebeu todas as alterações do facelift que a gente viu nos outros Polos. O Farol, por exemplo, é o antigo ainda. Só que tem algumas exclusividades. Por exemplo, a grade e o para-choque dianteiro são só do Polo Track. E é um pouquinho mais alto o para-choque, aí já para pegar pancada aí dos nossos buracos que são bastante conhecidos. Na traseira vocês vão perceber aí que vem escrito só Track, não vem escrito Polo. É para diferenciar um pouco mais os dois carros, né? Mas as lanternas traseiras transparentes são as mesmas. Por dentro dá para ver que teve bastante simplificação. Por exemplo, o rádio com Bluetooth é opcional, não tem nem central multimídia. Só que assim, ele pode ser simples, ele pode ser antigo em relação ao Polo Novo, só que ele está vindo muito bem equipado. E eu não estou falando aí de ar, direção, vidro e trava, tá? A gente está falando aqui de quatro airbags, a gente está falando de controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, enfim, toda essa parte de segurança que vai passar a ser obrigatório. Outra coisa que ajudou a economizar é a manutenção do motor 1.0 MPI, três cilindros até 84 cavalos. E esse carro vai vir de série só com câmbio manual de cinco marchas, aí para atender bem o segmento de entrada mesmo. A questão, provavelmente vocês já sabem qual que é. É o preço. Mesmo simplificado, mesmo com um visual um pouco antigo, esse carro está custando R$ 79.990 e não vem nem com rádio. Ele é mais caro, por exemplo, que um Fiat Argo de entrada, que está R$ 75.000 e uns quebrados, e também é mais caro que o HB20 de entrada, que já está quase R$ 78.000. Ou seja, não tem carro zero quilômetro da Volkswagen no Brasil por menos de R$ 80.000. Então, esse Polo Track vai ter que se provar, sendo um bom carro pelo menos. E aí, vai sentir saudade do Volkswagen Gol? Eu vou. E o que você achou do Polo Track como substituto de entrada da Volkswagen? Deixa aí nos comentários o que a gente quer saber. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar aquele like que fortalece bastante a gente, ajuda muito e a gente agradece. E aperta a sinetinha também para receber as notificações aqui do Motor1.com Brasil. Até mais!